Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer A sua palavra eu vou sempre obedecer Pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim A vida com Jesus é sempre uma aventura Mesmo na tristeza sua mão que me segura E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas, vou louvar a Cristo com minha voz Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais Eu vou louvar a Cristo com minha luz Ele é mesmo? Eu vou louvar a Cristo com minha luz Se fosse eu um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor Se fosse eu um urso polar com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho no fundo do mar louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu um elefante com a minha tromba louvaria o Senhor Se fosse eu um urso polar com a minha barriga eu iria louvar Se fosse um peixinho lá no fundo do mar louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se fosse eu um urso polar com a minha barriga eu iria louvaria o Senhor sem parar de nadar Se fosse eu um prazer com a minha barriga eu iria louvaria o Senhor sem parar de nadar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto